Pode começar a comemorar. Katsuki vai expor os teus trabalhos. Devo tudo isso a você, sabia? Combagem. Você tem muito talento. Não, mas sem você seria tudo muito, muito mais difícil. Vamos comemorar? Vamos comemorar? Vamos comemorar. Vamos comemorar. Tá melhorzinha? Quando é que a gatinha vai ficar boa? A vida tá aí fora, gata. Por que que você não reage, hein? Você tem direito à vida como todo mundo. E não é agindo assim que você vai impedir a sua mãe de viver. Você tá fazendo uma grande besteira, se condenando a essa vida inútil. A tua mãe não vai sofrer por causa das tuas maminhas, entendeu? Fora daqui! Fora daqui! Fora! Eu falei muito verdade, só o resultado. Saia, saia! Não, eu tinha a máscara dela. E agora a mãe vai fingir mais. Saia daqui, chora! O que que tá acontecendo aqui? Pai, ele... Eu odeio! O que você fez pra ela? Eu odeio. Eu cheguei a máscara dela e eu obriguei ela a falar. Isso que eu fiz. Você é o quê? Ele acha que ela está fingindo. Vocês são os irresponsáveis. Calma, filha, calma. Eu vou fazer uma coisa por mim. E muito mais por você. Calma, filha, calma. Jovem! É, sabe? A gente tem uma filha da Cresce. A gente entrega ela para o marido e ele é que vai mandar na vida dela. Porque pai e mãe, acabou. Ô pai, ninguém vai mandar na minha vida, não. É o seguinte, eu amo o Cristo, ele me ama. E a gente acha que deve realizar esse amor. O resto fica tudo como antes, viu? Eu aqui, bem perto do senhor. Que bobagem ele está falando, parece até que eu vou morrer. Ah, minha filha, desculpe, é coisa de coração de velho. Na verdade, eu sei que não é nada disso. É que é. É um pouco de egoísmo de um pai que quer a filha só para ele. Sabia, hein? É um desabafo. Porque o que eu quero mesmo é que você se case e seja muito, mas muito feliz mesmo. Então, meu pai, eu amo tanto você. Ah! Ei! Que? Boa, vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Cristiano. Cristiano. Vambora, Cristiano. Vamos embora. Já está de mais. Fala com isso, deixa eu divertir, me puse para o leite de solteiro. Está nessa mania? Vai, pipoca, mexe, não. Que maria, o cara quer me levar agora. Tá, tá, tá bom, tá bom. Se você não quer, então eu vou sozinho. Então vai logo, logo, vai logo, peixe-brito, vai logo. Anda logo, que nem é pra você? Isso aí. Ah, sai dessa. Ô, ô. Vai, deixa o cara assim. Vou pegar a bela de bola. Olha lá, olha lá, corre aí bela de bola. Vai, 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 vai pegar o cara lá. Vai, eu vou te pegar aí, ô. Ah, lá, pega, pega ele. Vira, vira. Ih, ah, 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 ah. Bora, cu...